Eu já falei pra tu não cair no golpe, parça. Toda hora tu tá num golpe novo. Não, mas eu tava só no negócio dela. Desse jeito, grudado um com outro? Não, mas você tava com frio. Olha o olhar dela, pai. Olha o olhar dessa criminosa. Tu não cê tava com frio, cura o moito. É o quê? Tu não cê tava com frio. Eu acho que eu perdi, mano. Tá com frio. Meu Deus do céu. Pai, seguinte. Esquece esse golpe momentaneamente. Vem cá. Eu quero te apresentar uma amiga minha. Você vai conhecer ela. Olha, o santo quando é forte, o pecado é muito. Quando o santo, como que é? Quando o santo é forte, o pecado é muito. É isso, vem cá. Vamos começar. Vai reto. Você parece o Luffy, pai. Quem sai no meio? O que é esse Luffy aqui? Não, o que? Luffy, o filme? Esse Piss. Quem é esse Piss? Conhece minha amiga aqui, pai? Essa aqui? É. Não, não, não. Calma, vai devagar, pai. Senão você... Pai, vem cá, vem cá. Deixa eu falar um negócio pra tu. Vem cá, vem cá. Me desculpa, tá? Muita loucura pro Nordestão. Não, cuidado, não é cheio. Não, longe, pai. Tu já tá na maldade ainda. Debaixinho, meu legado. Você não cê gado, eu sei que é. Mas tu já pegou na maldade. Eu vi, tá aí. Não, mano, não se emociona. Sua mãe tá te olhando aí, ó. Vai. Não, 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 não. Deixa ela pra depois. Não, 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 não. Interfere o nosso assunto. Não é nada demais, não. É um assunto sério aqui. Você tem que ver com ele. Meu coração é seu. É. Coração de mãe, cabe todo mundo. É, é. Eu? Pai, cuidado. É isso mesmo. Tem que ser maldoso. Minha maldade é no coração. Seguinte. Se der bicho aí, muito teu cabra. É isso. Chama ela pra conhecer o Luffy, pai. As duas. Só faz um. Hã? Só faz um. É duas. Amiga, pra as duas. Prazer. O que eu achei? Tá, tá, sem maldade, tá. Meu Deus, é isso. Agora tu amei tudo aqui, né? Não deixa nem a pochicha. Ai, corre na boca, pô. Não, mas eu sou de ele. Calma, pai. Calma, pai. Calma, meu amigo. Te juro. Se você mandar, eu não vou. Conhece ela aí. Calma. Como é seu nome, Mad? Lorena. Lorena. De onde, Mad? Você veio? Lá de Quataguase. Sul de Minas? Não. Quataguase. Da onde? Quataguase. 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 É esse negócio. Quataguase. Quataguase. Não, não. Quataguase? Quataguase. 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 Quatagarzes. É difícil falar. Papai Leão. É. Papai Amoela. E você é de Okumada? Eu também estou de Cataguase. E seu nome? Júlia. Júlia? Sim. Bonitinha, né? Claro que é, pai. Mas calma, pai. Você está conhecendo a mulher agora, homem. Não fico se eu não. Não, não, não. É que naquelação de mãe cabe todo mundo. Mas e aí? Vocês vieram do interior de? De Minas. Interior de Minas Gerais, correto. Do cidade de Minas. E vocês moram perto? O que que é? Sim. Somos primas, né? Prima legítima? Sim. Bem perfeitura. Ó. Toda pessoa que chega aqui na mansão, a gente faz uma pergunta crucial. Você já sabe qual pergunta é? Tu namora? Não. Agora tem o grito, pai. Quer levantar as duas mãos e... Vai, bora, bora. Não, não. Só tu. Só eu? Êêêêêêêêê! Aêêêê, pai. É isso. Agora pergunta o que ela faz, pai. Ah, eu... Eu faço a cidade de direito. Estou montando uma empresa e agora estou trabalhando com a internet. Vai dar certo, Deus quiser, viu? De petisco pra cachorro. Petisco pra cachorro. Da onde que vem essa ideia? Eu fiz a tecnia como técnico no ensino médio. Caraca, galera, eu já quis fazer agronomia pra FATEC. Era um curso técnico... Mano, quando o cara é burro ela quer passar em tudo. Agronomia, tecnologia da informação, blá, 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 blá. Ô, Mi, deixa eu... Calma. Tenha calma. E eu cheguei a prestar agronomia também. Eu tô aquele pinhão, roda pra lá e pra cá. Aquele pinhão doido. Sabe o que é roda pra lá e pra cá? Sim. Tô bonita, doida. Olha o dedinho dela. E a filha e ela? Conta o que ela faz. Tu fala o ganho da vida com a Mádi. Eu sou DJ. DJ? Tá danado. De palco, palco, ou só? Aham, tem uma dupla. Sério, bicho? Que like bonita. Falei, obrigada. Leque. Mike. Linda, vim. Falei, DJ e digital pleno. Falei, legal, pô. Tá certo. Narizinho bonitinho. Quantos anos você tem? Tenho 28. Gente, não parece. É criancinha. Homem, tu deve dar trabalho na sociedade. A sociedade tá mandando mensagem pra tu, pai? Eita, doido. Entrei no Instagram pra olhar e não corra. Gente, são nordestinos, nordestinos, nordestinos. Só elogios, hein? Estourou o nordeste, pô. Nordeste. Nordeste agora é o mundo todinho. Não se depender de eu. Vai, todinho. E eu escutei a frase, não cabe, que o mundo é pra todo mundo. Mandando de todo mundo, né? De todo mundo, viu? Você viu, a gente tem uma advogada, futura advogada, que quer montar petisco pra cachorro. E temos uma DJ que tem a mão bonita que a gente já viu. Dá mesmo certo nós três. Deixa eu ver sua mão. Eu gosto de cachorro e gosto de DJ. Deu mão bonita também. Deu certo nós três. Eu gosto de cachorro e de DJ. E aí, pai, deixa eu falar pra tu, né, ó. Pergunta não. Rapidão, menino. Vamos ver, de cachorro e DJ. Tá fechado. E aí, pai, uma curiosidade. Quantas pessoas na vida vocês, ó... Pode falar, fala de coração, pode falar. Eu acho três. Três só? É. Pouco, né? Só três? Vai ter mais, se Deus quiser. Hã? Vai ter mais. Mas foi só três, por enquanto. Três, diga só. Você tem quantos anos? Temos 20. Conta uma história legal que você... Rapaz, é uma história legal que foi lixê demais, né? Porque seu cremosinho demora muito. É, então tu demora. É, tem muito ensino. Aí elas abusam do cabra. Abusa. Cabra vai, pum, sai de cima, abusa, perde a bunda. Tem gente vai... Tem que demorar, né? A gente vai... Vou te ajudar nessa situação aí. Vamos aumentar. Não, francês, não. Nossa, é só uma curiosidade. Esse é um sonho, por exemplo. DJ, toca qual estilo musical? Todos. Open Farmer. Faça a mão aqui, entendeu? Tipo, como é que tu faz assim, ó. Cai na onda dele, não. É bobo, cara. Ó, o mesmo conselho que eu dei pra ele, eu vou dar pras senhoritas. Cuidado com o golpe. Porque ele já aprendeu o golpe. Mas não tem uma data não. E agora... Não tem uma data no coração, não. Isso. Só que agora o cara que aprendeu o golpe, ele quer dar golpe. Então cuidado com os meninos aí, os câmeras. Cremozinho, principalmente, que já já tá em São Paulo. Principalmente com o Cremozinho. Ele também, eu vi que ele tá... Não tem uma data no coração, não, viu? Fico percibeu. Mas e aí, dormiu na mansão, curtiu? Como que é dormir na triliche? Nossa. Diferente? Muito. Não podia dormir, não foi legal. Foi dormida muito de bola. Sotaque menina. E tu? Ai, foi legal, mas eu fiquei com medo de... Cai na minha cabeça. Você tava dormindo embaixo, no meio? Embaixo, bem no embaixo mesmo. Aí a galera movimenta, movimenta tu. É, aí a saiu ali, ela mexia, eu achava que ia cair. Mas foi tranquilo. Escuta a rua das doentos. Tô tomando caneta, ligueiro. Pera, esses nordestinos que vêm pra mansão... Eu vou falar sozinho com a câmera agora, só um minuto. Esses nordestinos que vêm pra mansão, olha. As minas caem tudo. Por que ele chega mansinho, pá, mansinho. O que foi, Nara? Tá feliz? Marita tá feliz. Então é isso, galera. Minhas duas amigas novas. Acompanha no Instagram da mansão. Acompanha no canal da mansão também. É isso. Alguma coisa pra dizer? Algum salve aí pra sua cidade? Algum resumo? Alguma coisa que você gostou da mansão que você não gostou? Ainda muito cedo, né? Eu aproveitei mesmo hoje. Mas o resumo que eu dou, gente, não desistam. E você já entendeu? Cuidado com o golpe. Tá tranquilo. Que o golpe tá aí, que é quem quer. Também não desiste a Deus não, vai dar certo. Não desiste a Deus não, é pra não desistir. Senhorita também, cuidado com o golpe. O resto é tudo. O golpe tá sempre aí, né? E os treinos? Você treina? Treino. Gostou da academia? Adorei. Gostou eu? Sério? Já postou foto com o logo da mansão? Já? A galera da sua cidade tá perguntando? O quê? Muita coisa. Lorena, como que você vai parar aí? E as duas? Não fico ciumando. Você acredita que eu ralei pra ela estar aqui? Eu mandei várias mensagens. Mandei, remandei. Mas você não conversou direito. É porque, tipo assim, eu sou assim, ó. Vamos? Como é que foi com tu, pai? Vamos, vamos, tá na hora. Quando eu explique, ele disse assim, ó. Dá pra tu morar onde? Quando eu posso ir mais próximo? Ele disse, não foi? É. Aí eu disse, Recife. Aí eu falei, venha? Recife mora em custódia. Beleza, passou três dias pra me responder. Aí ele disse, quanto tu quer vir? Exatamente. Olha o que ele disse, quanto tu quer vir? Aí eu disse, quanto você quiser, tem que ir amanhã. Amanhã. Aí ele não me respondeu mais. Sabe o que eu fiz? O cabra lá de Benete, daqui de São Paulo, pagou minha passagem e eu vinha. Se ele chamar, eu ri mesmo. Eu também. Ele só disse, quanto quer vir? Não, mas já tava confirmado. Se não, a galera vai vir do nada aqui. Já tava confirmado. Você me chamou, mas a gente não... Ei, Marinho, se você também quiser, meu cumpadre, comenta lá, faz de tudo pra nota tudo. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um brilho. Só basta acreditar. Só basta acreditar. É o luxo do One Piece? É nóis. Eu quero saber quem é esse cabra, doido. Você vai ver, amor. Eu quero. Todo mundo dizendo que é esse luxo do Pince. Eu não sei quem é esse bicho, não. Eu também não, não entendi. Eu não sei. Meu cumpadre, desculpa se eu não sou velho. Eu não sei mesmo, não. Então, é macho. Mas vamos conhecer, hein? Vocês vão aprender a palavra aqui, macho. Ai, já falei. Macho, não tem jeito. Então é isso, galera. Tamo junto. Acontece o meu deixo, né? Acho que ele vai dar trabalho pra nós.